Olá galera alvinegra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para ficar por dentro das notícias do momento. Mas já quero pedir para que deixe um like e se inscreva no canal. Agora vamos à notícia! Botafogo lança nova linha retro e camisas esgotam em duas horas. Botafogo lança linha especial em homenagem aos modelos de 1942, 1962 e 1995. Uniformes ficam pouco tempo na loja oficial do clube na internet. O Botafogo anunciou três novos modelos de uniforme retro nesta quinta-feira. Os uniformes são homenagens aos times de 1942, 1962 e 1995. O clube fechou parceria com a Retromania para produzir as camisas. As camisas se esgotaram em menos de duas horas após terem sido colocadas à venda no site oficial do Botafogo. Com preço de R$ 179,90, as camisas foram sucesso entre a torcida. Felipe Sampaio, Lucas Piazon e Xay foram escolhidos como modelos para a campanha. Os uniformes representam, respectivamente, o ano da fusão do Botafogo, o time formado por Garrincha, Nilton Santos, Zagallo e Didi e o segundo título do Campeonato Brasileiro. Galera, o que vocês acharam das camisas comemorativas? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e digam de qual cidade você torce pelo nosso alvinegro. Deixe aquele like e até o próximo vídeo.